Cabo OTG, você sabe o que é, para que serve e como utilizar? Se você nunca ouviu falar, então vem comigo. Meu nome é Leandro Santos e você está no canal RWCELL. Então vamos lá. Basicamente, o cabo OTG vai transformar aquela entrada do seu celular, onde você espeta o cabo do carregador, numa saída USB normal. Ele pode vir nesse formato aqui, que você está dando para vocês verem aí. Está vendo? Um lado é mini USB, o outro lado ele vai transformar no USB normal. Ou ele pode vir assim, nesse formato. Aqui desse lado é o tipo C, você vai encaixar lá na entrada do celular. E esse lado aqui, USB convencional. Aqui você vai poder conectar um pendrive, um teclado, um mouse e controlar o seu celular a partir daí. Antes de mais nada, você precisa saber se o seu celular é compatível com o cabo OTG ou não. Existe um aplicativo que você utiliza para saber isso. É muito simples. Eu estou aqui com o celular e eu vou mostrar para vocês. Você abre lá Play Store. E você vai procurar esse aplicativo aí, USB OTG Checker. Ok? Ele já está instalado aqui nesse aparelho. Feito isso, é só você clicar em abrir. Ele vai aparecer alguma propaganda aqui, mas enfim. E ele vai te dar essa tela aí, Android Compatível. Ele dando essa informação para você, o seu celular já é compatível com o cabo OTG. Agora vamos lá para a loja que eu vou mostrar para vocês algumas das funções que o cabo OTG permite fazer no seu celular. Então vamos ver o cabo OTG funcionando na prática. Então vamos lá. Eu estou aqui com esse celular. No caso, ele aqui é um celular com entrada tipo C. Então eu vou usar esse OTG aqui. Mas se o seu celular for do tipo V8, com esse padrão aqui, também você acha OTG desse tipo. Ok? Vou conectar aqui. Conectei. E aí eu vou usar de exemplo o mouse, tá? E é isso aí. Bom, eu já conectei o mouse aqui. Percebam que imediatamente vai aparecer um cursor aqui, igual aparece na tela do seu notebook. É o mouse controlando o celular. Tá vendo? Eu posso arrastar aqui para cima. E olha lá. Abri a tela do celular utilizando apenas o mouse. Perfeito? Essa é uma das funções. Agora eu vou te mostrar outra melhor ainda. Digamos que o seu celular quebrou a tela e você não consegue operar. Ele parou de funcionar o touch. Certo? Eu posso ligar simultaneamente um mouse e um teclado. Aqui, ó. Um teclado normal desses que você usa no seu computador em casa. Através aqui do cabo OTG. E como que eu faço isso? Existe um dispositivo tipo esse aqui que chama-se Hub USB. Tá? O que você faz? Vou desconectar aqui o mouse. Vou conectar aqui o Hub. O Hub está conectado. Ele já vai acender ali. Aí eu tenho várias portas USB aqui, ó. Estou com várias portas USB. Numa delas eu coloco o mouse. Tá vendo lá? Já está operando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o teclado. Olha aqui o teclado. O cabo do teclado está aqui. Eu vou ligar aqui o teclado. Conectei. Perfeito? Agora, olha só. Lá na tela do celular, ó. Estou digitando aqui no teclado, ó. Tá vendo? Estou digitando aqui. E ele está respondendo lá na tela. Só um detalhe importante, pessoal, que eu preciso informar. Para funcionar o teclado e o mouse simultaneamente usando essa peça aqui, ó. O hub USB, você precisa que ele seja um hub 3.0. Se for um 2.0, não vai funcionar. Uma outra função muito utilizada é você usar um pendrive. Você pode conectar ele diretamente aqui, ó. Ok? E aí, dessa maneira, você vai conseguir transferir arquivos direto do seu celular para o pendrive e vice-versa, do pendrive para o celular. O hub USB, cabo OTG, pendrive, mouse e até o teclado, você encontra aqui, na RwCell. Tem o link de WhatsApp aí na descrição desse vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube ou no Instagram, ele está lá na bio. Espero ter ajudado com esse conteúdo. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar seu like, deixar seus comentários e se inscrever no canal.